Hoje vamos falar sobre propaganda enganosa. Propaganda enganosa! A propaganda de fato é enganosa quando aquilo que se promete se difere parcial ou totalmente da realidade. Em outras palavras, é quando alguém lhe vende uma mentira, onde as belas imagens, os benefícios e as vantagens não passam de uma ilusão. E infelizmente esse tipo de propaganda está presente nas relações comerciais, sociais e até mesmo dentro de igrejas. Há igrejas cristãs que estão prometendo prosperidade, bênçãos, sucessos, só riqueza para aqueles que seguem a Jesus. Mas no entanto, Jesus nunca prometeu tais coisas. Pelo contrário, ele nunca disse que a vida cristã seria um mar de rosas, mas muitas vezes seria um mar tempestuoso de provas e lutas. Olha só o que Jesus afirmou. Então sereis atribulados e vos matarão. Serios odiados de todas as nações por causa do meu nome. E Paulo também vai afirmar lá em 2 Timóteo 3, verso 12. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então o que Pedro está querendo nos ensinar com o texto de hoje é que quando nós passarmos por provas, lutas e perseguições por sermos cristãos, não vamos ficar surpreendidos como se algo extraordinário e inesperado tivesse ocorrido. Como se Jesus tivesse feito uma propaganda enganosa para nós, porque ele não fez. Pelo contrário, ele já havia dito que tais coisas iriam sobreviver a todos aqueles que querem fazer a sua vontade. Porque a vontade desse mundo é contrária à vontade de Deus. E se eu e você quisermos realmente fazer a vontade de Deus, vamos inevitavelmente encontrar oposição. Realmente o fogo ardente da provação é algo muito ruim, mas ele não deve nos desanimar. Porque o mesmo fogo que é capaz de destruir casas e prédios e tudo que vem pela frente é aquele que pode também purificar a prata e o ouro. Embora nós não devamos provocar propositalmente a perseguição, nós temos que lembrar que Deus é capaz de tirar coisas boas de situações ruins. Ou seja, quando nós vencemos as provas e as lutas da vida, nos tornamos pessoas melhores, indivíduos melhores e cristãos mais maduros e cheios de fé. Então, querido amigo, se você está passando por alguma luta, alguma dificuldade, alguma aprovação por causa da sua fé, não desanime, não a abandone, siga em frente, siga com fé, confie em Jesus. Ele estará com você todos os dias. Isso eu garanto, ele prometeu. Legenda Adriana Zanotto